E olha, começou agora há pouco em Presidente Prudente a Batatec, uma feira para estimular e incrementar o setor produtivo da batata doce. A região, que já é referência nacional em produção, quer oferecer cada vez mais qualidade. A região de Prudente tem 3 mil hectares de plantio de batata doce. É a maior produtora no estado e a segunda maior do país. O Luiz é um dos agricultores que contribuem com esse cenário. Faltando cerca de 60 dias para iniciar a colheita, precisa de bons resultados para compensar os prejuízos da última safra, quando os preços despencaram. O plantio esse ano está normal, não está acima do esperado e as perspectivas desse ano também estão boas. São quatro variedades que ele cultiva e deve colher esse ano 250 toneladas. Claro que os custos e o lucro são importantes, mas o Luiz vem trabalhando para melhorar a qualidade do produto. A preocupação do produtor hoje é a melhora da qualidade. Trazemos de fora tecnologias para melhoramento do campo no campo da batata doce. A boa notícia para o setor é uma feira realizada pela primeira vez em Prudente. A Batatec reúne expositores ligados ao agronegócio e traz inovações tecnológicas. Nasceu de uma parceria da recém-criada Associação dos Produtores, Prefeitura e Instituições. É uma demanda já há alguns anos e esse evento vem para consolidar o plantio e o desenvolvimento regional da batata doce em Presidente Prudente. E isso também pensando no mercado externo. Mas o grande lance por aqui é o conhecimento que tem lugar reservado nesse espaço, montado exclusivamente para palestras, debates e mesas redondas. Daqui sairão novas ideias para ampliar e modernizar a cadeia produtiva da batata doce. Vem gente aqui de Palmas do Tocantins, Embrapa de Brasília, Botucatu, grandes pesquisadores de nível nacional e internacional para dizer para nós o que é de melhor. E dentro disso tudo ainda temos pesquisas locais como é a cerveja de batata doce, a primeira do Brasil que vai ser lançada hoje aqui na primeira Batatec. Há um clima de otimismo no evento. Produtores como o Ricardo que sentem a necessidade de melhorias para empregar no campo. Nós precisamos de mudas livres de doenças, novas variedades que produzem mais. Então essas palestras técnicas vão ser muito importantes, inclusive com adubação, nutrição da planta, vai ser muito importante para nós.